Você veio aqui na Costela de Chão da dupla Mike e Danilo, essa costela, né, essa costelada já conceituada aqui na cidade de Limeira, é o segundo ano já consecutivo e sempre tem uma dupla convidada. Eu tô aqui com o Mike, que é um dos organizadores e também ele da dupla Mike e Danilo, né. Hoje Pedro, Sanches e Tiago veio participar com vocês aqui, né, veio fazer participação da costelada. Já é uma costelada tradicional, todo ano tá ocorrendo, né, Mike? Todo ano, esse aqui é o segundo ano, ano passado contamos com o Luiz Fernando, né, Christian Luz e esse ano a gente trouxe o Pedro Sanches e Tiago, velho, os moleques tá arrebentando com tudo aí, os meninos brutos de Limeira. Só gente boa e não tem hora pra acabar, né, Danilo? Começa desde as 10 da manhã, o pessoal já almoçar e já cortou um show sertanejo, né? Não, não, olá a todos aí, não tem hora pra acabar não, meu Alberto. Começa a meio-dia aí e vai até o povo tá aí e sair desmaiado daqui. Ô, Mike, e como é que tá a carreira de vocês? Fala pra mim, música nova, música de trabalho, tem alguma novidade aí? O que que tá acontecendo com a dupla aí na cidade de Limeira e também em todo o estado de São Paulo, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito aí. Mês passado gravamos um DVD nosso, né, primeiro DVD do Mike e Danilo, com ele vai vir um CD também. E fizemos uma música autoral nossa, é, Deixe Me Apaixonar de Novo, compositor Christian Luz, música top demais. Daqui uns 10 dias, 15 dias já vai estar nas plataformas digitais já, pra todo mundo curtir. Entendi, e quem quiser contratar dupla, é, Facebook, Instagram, como é que faz? Facebook, chama no Instagram, é, chamou, a gente já dá um retorno pra vocês, passando o contato do escritório. É isso aí, então vamos acompanhar um pouquinho mais o show aqui de Mike e Danilo, na Costelada de Chão, essa festa tradicional aqui de Limeira. E V1 TV, fama total! É impossível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Faz alguém fazer, se só dá você, na minha vida Ainda não consegui te amantar aqui do meu peito Volta aí, vem, vem, dá um jeito E se desacerto no meu coração Eu não posso fingir Me dá um pouco mentir pra mim mesmo Eu tentei, eu busquei Eu tentei, eu busquei Eu busquei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você, na minha vida Mas o que fazer Se só dá você, na minha vida Eu busquei Ta ontem! Quem tem tem!